Música 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 Amém. 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 E assim dizem que a qualidade do verte... A gente só que todo mundo bateu ou se correu, tanto que loro saibam do Vizinho progura. Então mantém do Vizinho progura a malduto, mas que só vou te mostrar e, vizinho de Vizinho progura. Então nós precisamos fazer Vizinho progura. Como você pode dizer? Então, vizinho para fazer Vizinho para isso. Como você pode dizer, vizinho para você também. e esse aqui? Sim, sim. A gente já conhece que o povo de Pekin e o Rio é o seu pai. Ele está aqui. Ele está aqui. É eleição muito boa. Porque o povo de Senegal não pode ser fechado. Ele não pode ser fechado. Então, nós vamos deslizados. É que temos que fazer isso. Quando eles viram lá, nós estamos chegando aqui e mais antes que eles não conseguem nos passarões. Então Deus fazer isso era só por nós. As eu estou ouvindo você, você deve ter mais com você, não há uma só coisa. Você deve ter mais com você, não há uma senha dessa aqui. Você deve ter que fazer a tenha-la. Próximo dia. Você deve ter muito trabalho com você. Quem me dizer com ela é como se dê a maisfoque que ela também? Quem está? Eu quero agradecer. Amém. 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 Amém.